Olá, eu sou Alfredo Magalhães Júnior, artista de pista, cantor, compositor e poeta. Amo Portugal. O que é que eu posso fazer com Portugal? Eu posso fazer uma canção. Espero que a associação goste muito dessa canção e foi muito difícil de fazer, mas valeu. Valeu, porque além de tudo, também temos aqui, vamos esquecer, da Boobozeal. Na canção, falo muito da Boobozeal, obrigado a todos aqueles que existem para o Portugal, incluindo a seleção e toda a gente que ama, assim como eu, Portugal. Obrigado. Pum! Então, é só isso. E, de resto, cançamos. Até a África do Sul. A gente vai se encontrar e conhecer o físico, o Zébio, o Zébio, já conhecia desde criança. Cristiano Ronaldo, ainda não conheço. Bem, não conheço ninguém da seleção, né? Tá bem. É tudo. Obrigado. E aí Tchau, tchau. Viva a bandeira portuguesa, sinto mesmo o nosso amor, a seleção de futebol não tem rival. Eu te amo meu país, eu te amo Portugal, eu te amo Portugal. Enquanto eu era um capazote, lembro ainda desses tempos, a ideia de morrer por ti, Portugal. Ser herói nacional, ser herói nacional, eu sou um herói nacional. A seleção de coração é Portugal, a paixão dos portugueses. Bola de trapos, o sonho de uma criança. Que buvuzela pra mudança, que buvuzela esperança. Buvuzela pro futuro, eu te adoro Portugal, por te querer. Pra te amar de minha vida, todos juntos trabalhar, ganhar, vencer. Pelo amor de Portugal, pelo amor de Portugal, pelo amor de Portugal. Pelo amor de Portugal, pelo amor de Portugal. Pelo amor de Portugal, pelo amor de Portugal.